O Governo da Irrelação apresenta o pedido do Orçamento Geral do Estado, que é o carácter ursense. O Governo da Irrelação apresenta o pedido do Orçamento Geral do Estado, orçamento aprovado, logo no início do ano, lei é orçamento duodécimo, lei é duodécimo e orçamento do ano anterior prevalece. A razão deve ser que o Governo usa o uso, o carácter ursense e nene, ela justifica, Sra. Presidente. E se aprova o pedido de urgência, o parlamento não sacrifica o poder e o poder fiscaliza. E o poder do parlamento não fiscaliza a legislação e é importante o orçamento. E que o que vai bem prático é o oitavo governo, pedido quando mais o caráter urgência ou caráter normal, tem que constar a exposição de motivos por que razão o governo queria que o debate do orçamento seria como urgente. Nota de admissibilidade, né? Tamba atuntiva comissão, mas foi a mesma nota de admissibilidade, né? E nota de admissibilidade, né? A gente tem que ver a deputada Maria Angélica Culeana. Mas que não é, o Parlamento Nacional consegue provar o pedido de urgência para o orçamento geral do Estado, em RORON-Resin-RAAT e a plenária, onde passa a favor, se não recensia contra a RUA NULU, não abstenção com RUA, com o orçamento geral do Estado em RORON-Resin-RAAT. Estou em resíduo do Parlamento, o artigo 97, a TTCATAC, o pedido de urgência tem que retar a apreciação do comissão durante 24 horas. Na época, na sexta, sábado e domingo, tem que ter uma conta de trabalho do serviço, então, segundo a minha prova, a minha parecer, no nosso calendário. Calendário, a minha atua do comissão, depois, a minha primeira plenária, a comissão, a minha primeira plenária, a minha primeira aprovação, a pedido de urgência, a TTCATAC está de 28 e 29 de fevereiro, então, como eu falei, a discussão, dia 29 de novembro, a audição e a comissão serenia. A minha estimação, dia 20 de dezembro, a minha aprovação, a aprovação, a aprovação, a comissão serenia. Eu espero que a TTCATAC, dia 21, a minha primeira plenária, a minha primeira plenária, a minha primeira plenária, a minha primeira plenária, presidente. Antes do ano de novembro, o governo do Ministério do Finanças apresentou a proposta de Orçamento Geral do Estado com a montante de bilhão e da pontuação de 5 na Parlamento Nacional de debate sobre o caráter urgencia.